Tô precisando beber com emergência Essa bola tocando me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que cê fez Tô na bola fora e volta machucada Sou eu que remédio pras suas noites frustradas Chega de mar Pontos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem cala e crochê O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira... Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Eu toco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado A culpa é sua por ter esse sorriso Eu toco pelo frio em casa É difícil tudo sem você não dá Eu toco doissolte ondan até o seu lado